Se você compra na Nike, você precisa saber disso. Aí Nike, eu gostaria de trocar meu tênis, ele tá todo zoado. Cara, já passou mais de um ano que você comprou, a gente não consegue trocar. Ele não sabe do que eu sei, se liga só. Mas eu disse o termo de vocês, se eu tiver comprado o tênis dentro de dois anos e tiver como provar nessa etiquetinha, vocês da Nike tem o dever de me dar um tênis novo ou pelo menos um vale-presente no valor do tênis. Tudo bem, eu envio o vale-presente agora pra você no valor de 500 reais, mas fala baixo que quase ninguém sabe disso. Como que você aprendeu isso? Ah, essa é fácil, é consigo, Luca de Tancur. Se você quer aprender a trabalhar pela internet usando apenas o seu celular, vai no link da minha bio que eu te ensino.